Todos os dias muitos migrantes chegam à Europa, a maioria fugindo de conflitos, armados e guerras, ou da fome, ou em busca do sonho, uma vida melhor, mais digna. A história do marroquino Mohamed, que aos 9 anos chegou à Espanha, retrata essa busca. O grupo de migrantes do Senegal começou o processo para regularizar sua transição migratória. O trabalho de um jovem assistente social torna essa chegada mais familiar. Aos 9 anos, o marroquino Mohamed El Harak se tornou o migrante mais novo a entrar na Espanha sozinho, sem os pais, sem documentos. Ele fugia da pobreza. Mohamed conta que acabou chegando ao porto de Tangier e que seu objetivo era chegar à Espanha. Mas ao chegar no porto espanhol, a polícia logo descobriu o pequeno clandestino que passou dois anos em centros de proteção, até ser acolhido no Centro para Menores Divina Infância, em Cádiz, mantido pelas missionárias escravas de Nossa Senhora Menina Imaculada. Os estudos com os salesianos o levaram a se formar em assistência social e a trabalhar com os migrantes que chegam ao país. Meu objetivo hoje é ser um exemplo para esses jovens, fazê-los entender que podem chegar ao seu destino. O que eu sempre digo é paciência e tranquilidade. Tudo dará certo se você seguir o caminho correto. Mohamed trabalha para a Fundação Terra de Todos, organização que pertence ao bispado de Cádiz e Ceuta, e se dedica, entre outros projetos, a receber e dar apoio aos migrantes, buscando respeitar sua dignidade, valores e ajudando a integrá-los à cultura espanhola. Unir capacidades, valores... Trata-se de combinar habilidades, valores e projetos para criar essa nova humanidade, aquela para a qual Jesus nos mostra o caminho. Acredito que essa união de forças e projetos, de desejo e fé, realmente nos ajudam a construir um mundo melhor, um mundo mais fraterno, mais humano. Mundo para o qual Mohamed contribui com sua formação e chamado, como retribuição e ajuda que recebeu ao chegar criança à Espanha. Após anos de estudo e trabalho, sua história ganhou um novo capítulo ao visitar a família no Marrocos e conhecer dois irmãos menores. Foi um momento marcante quando cheguei e pude conhecê-los, buscá-los na escola. Acredito que foi o momento mais bonito de toda a minha vida.